Música Que legal, que legal Legal, ok, ok Essa música também é pra homenagear o nosso querido Otelino Neto Jovem secretário de governo Gente da geração nova aí do governo João Castelo Que fez uma mistura de secretário, né? Colocou um secretário mais experiente Outro maduro, secretário mais jovem Foi legal, né? Essa incrementação de ideias A experiência com novas ideias Isso é muito legal E eu convidei o Otelino pra conversar aqui conosco Tudo bem, secretário? Como é que é o senhor? Tudo bom, senhor Tudo legal? Pra saber um pouquinho Porque, Otelino, nós temos recebido aqui Vários zumbidos Vários recebidos via site, via e-mail Sobre o trabalho que o prefeito João Castelo Vem realizando nesses primeiros sete meses Quase sete meses Com relação à tornação do índice trafegável Já trouxemos o secretário de educação Professor Márcio Teitosa Que fez, o doutor, você deu uma entrevista Belíssima aqui no nosso programa Como autêntico educador que ele é Já trouxemos o Cláudio Carvalho Secretário de Obra O doutor Ribamar Oliveira Da Secretaria Municipal de Transporte O doutor Zanilson Maciel Já teve duas ou três vezes aqui no nosso programa Porque nós amamos essa cidade Então você, como jovem secretário de governo Uma pessoa ligada diretamente ao prefeito João Castelo O que é que você tem a falar Desse governo João Castelo Nesses primeiros seis, sete meses Um pequeno balanço Como é que anda realmente o governo João Castelo Porque as pessoas perguntam Zé Celilo Você pede Dê um crédito ao governo João Castelo Vamos esperar Vamos esperar Tá chovendo O que é que vai acontecer Pra valer De agora em diante E como foi que a prefeitura Se preparou Pra desencandear Esse volume de obra Na cidade Diga pro telespectador Que o telespectador Tá perguntando isso Primeiro, Zé Celilo Era preciso conhecer A máquina da prefeitura de São Luís Como nós não tivemos Uma transição Que nos permitisse Conhecer bem a prefeitura Conhecer a máquina Quer dizer, uma equipe A equipe que estava saindo Pra passar informações Pra equipe que estava entrando Nós tivemos que conhecer A estrutura da prefeitura de São Luís Já na administração A partir de janeiro Então precisou-se conhecer A estrutura Se adequar As finanças do município Pra que nós pudéssemos Todos os contratos Da prefeitura de São Luís Que forem realizados Nessa gestão Todos os contratos Seriam honrados Nós não podíamos jamais Começar um nível De intenso de obras Em São Luís Sem primeiro conhecer Qual era a realidade financeira Do município É, lógico Do horário público municipal Porque senão Nós íamos cometer erros Que foram cometidos no passado Em outra administração Que foi o que? É contratar E depois não poder pagar E uma determinação do prefeito É que todos os contratos Na prefeitura de São Luís Eles têm que ser honrados O prefeito João Castelo Não admite Que nós contratemos ninguém E depois não A prefeitura não pague Deixa o fornecedor É, é, numa situação difícil Então se conheceu a máquina É, ajustou ao estilo Do João Castelo De, de, de administrar É, lançamos as As ideias principais Da administração E Um dos problemas mais graves Da cidade Que muita gente reclamou Foi a questão Da, da malha viária De São Luís A cidade muito cheia de buracos Inverno rigoroso Inverno rigoroso Gente com seus carros É Tendo problema E o inverno foi muito forte Então juntou A falta de, de drenagem Na cidade de São Luís Ah Com um inverno muito rigoroso E ao mesmo tempo O ano anterior Não houve a manutenção Então tudo isso Criou essa, essa situação Muito difícil A prefeitura, claro Colocou várias equipes Na, na, nas ruas de São Luís Pra fazer as operações De tapa buraco Mas não foi suficiente Pra resolver todo o problema Da cidade Agora o prefeito João Castelo Já, já determinou E, 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 e Já, já, inclusive Se iniciaram os trabalhos De pavimentação Quer dizer, não é simplesmente O tapa buraco Agora é o recapiamento Asfáltico de várias avenidas Em São Luís O que, o que não presta Tem que tirar e botar o novo É isso aí Colocar um asfalto novo Numa metodologia mais rápida Mais rápida Sim Aí você chega E faz uma avenida De forma bem rápida Evita Aquelas máquinas Muito tempo Complicando o trânsito E, por outro lado A avenida Quando ela já está recapiada O trânsito tem, inclusive Uma fluidez maior Lógico, correto Então, você resolve o problema Do buraco Que incomoda a população A população como um todo Não só aqueles que tem Veículo próprio Mas quem anda de ônibus E, ao mesmo tempo Dar mais rapidez ao trânsito Correto Que é um outro problema Muito sério de São Luís Correto E que a prefeitura também Vai atacar Vai atacar com obras Para facilitar Novas perspectivas Novas vias Enfim, obras Que o prefeito João Castelo Vai anunciar em breve Que vão dar uma nova Uma nova Uma nova Uma nova sistemática Ao trânsito de São Luís Agora, doutor Ternino Perguntaram assim Nós colocamos uma enquete aqui A esticada da litorânea Até o olho d'água Vai acontecer Para valer? Vai acontecer O prefeito João Castelo Esse é um compromisso De campanha dele Ele já anunciou Que essa obra Vai acontecer A população de São Luís Pode ficar tranquila E vai ser, inclusive Uma obra muito importante Não só no aspecto turístico Mas também Para já desafogar o trânsito Principalmente naquela Avenida dos Holandeses Que hoje Já é um ponto crítico Em São Luís Então, essa obra Ela é uma obra De muita importância E o prefeito já garantiu Que ela vai ser realizada Agora, Ternino Você foi secretário De meio ambiente No governo Zé Reinaldo A gente pergunta a você Hoje, secretário de governo Na sua passagem Pela secretaria de meio ambiente Nós estamos falando aqui De imagem da cidade De beleza de São Luís O trabalho do Dr. Zé Nilson Maciel É prioridade da cidade Plantar essas 100 mil árvores Como disse aqui O Dr. Zé Nilson Maciel Para deixar a cidade Mais harmoniosa Com essa selva de pedra Que nós estamos acontecendo E a propósito Também Uma pergunta Atrás da outra Vai haver um controle Para a edificação Desses edifícios Tanto que a cidade Está ficando muito quente Estão perguntando Para perguntar para o senhor Aqui É, na verdade Esse trabalho Que o Zé Nilson Maciel Está fazendo É um trabalho importante E é uma prioridade Sim, da prefeitura Arborizar cada vez mais A cidade Nós temos, é claro E o Zé Nilson Entende disso como poucos Identificar as espécies Adequadas De acordo com Uma característica Climática de São Luís Para que não fique Também uma coisa Desfigurada Não fique a cidade Esquisita Com espécies Que não são Que não são Condizentes com a nossa realidade Mas o Zé Nilson Conhece bem o assunto E está fazendo o trabalho Com muita competência São Luís precisa Como toda cidade Ainda mais Num processo De urbanização Permanente Como esse Onde você vê Que surgem prédios E condomínios de casa Todos os dias Precisa A cidade Precisa realmente Ser arborizada E além dela ser arborizada Nas principais avenidas Nos retornos Nas praças Precisa também Ter uma política E essa é também Prioridade Nesse caso Já comandado Pela Secretaria Municipal De meio ambiente De identificar áreas verdes Em São Luís Sim Áreas que não serão edificadas Sim, edificadas Porque é muito importante Isso por equilíbrio Ambiental de São Luís Não só para a questão climática Para evitar que a cidade Sofrante Essa é a preocupação De muitas pessoas Que ligam para a gente Um aquecimento permanente Mas também porque Para o equilíbrio Da cidade de São Luís É preciso Que tenha áreas verdes Preservadas Para que a cidade Não sofra problemas Como inundação Quando a gente vê Essas enchentes Pelo mundo Muitas delas São provocadas Pelo mau uso do solo Se a água Se a água Se a água não tiver Para onde escorrer Se não tiver áreas verdes Para a água escorrer Vai acabar tendo Esse problema E facilitar As situações Trágicas Como enchentes Alagamentos Esse tipo de coisa Ok Deixe o seu recadinho Para o telespectador A mensagem A sua mensagem Do governo João Castelo Para que essa cidade Que é hoje A terra da cultura O que que mensagem Que você deixa Para que o Ludovicense Nós queimamos São Luís Continuemos a acreditar Que essa administração Vai me lanchar E vai dar certo É dizer aqui Ao cidadão E a cidadã de São Luís Que pode ficar tranquilo Que o prefeito João Castelo Ele é aquele Que todos conheceram Aqueles que não presenciaram O governo João Castelo Mas já ouviram falar Que deixou marcas Marcas muito fortes Na administração E assim vai ser O prefeito João Castelo Vai Já está tratando São Luís Com a devida atenção E todos vão perceber Daqui a Quando terminar O mandato Do prefeito João Castelo Que a cidade Vai estar melhor A cidade vai estar Diferente Mais bem tratada O trânsito Vai estar melhor Vão ter mais escolas Construídas E escolas com qualidade Novos postos médicos O hospital de emergência Que vai ser construído Enfim Depois da administração De João Castelo A cidade de São Luís Com certeza vai estar Com certeza vai estar Bem tratada E muito melhor Do que estava antes Esse é o Atelino Neto Um bom futuro Pela frente Obrigado Atelino Grande abraço Por sua presença Pode ficar à vontade Tá ok? Tchau 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 Tchau